Já comprei muitas no brechó, já fiz muitos tapetes e vendi. Olha aí, viu? Mais uma ideia para quem não tem dinheiro para comprar tecido. Vai no brechó e compra resto de calça jeans e transforma. Não só calça jeans, como tantas outras coisas, né, gente? Essa ideia do upcycling, se você tiver um olho clínico, você consegue transformar. A questão é a seguinte, né? Uma coisa é você só fazer customização, usar resto. Outras coisas é você trabalhar com algo que gere uma arte. Que é isso que a gente está com essa proposta nos retalhos. Não é para as pessoas falarem assim, nossa, só trabalhar com resto. Abomina essa ideia, gente. Vamos fazer uma grande campanha de que retalho não é resto. São possibilidades que a gente que tem cabeça pensante e mãos dotadas de dom divino, a gente consegue transformar isso em peças bonitas. Eu tenho visto coisas ricas aí das meninas que tomaram gosto pela arte dos retalhos.